Vamos certo, vamos certo, é um banho da me diga Eu vim pra Rosa morar, aqui que eu quero viver Deixei a minha cidade, de moto a nova vez Tanta coisa violenta, tanto estilo, tanto zás E uma coisa eu te garanto, para lá não volto mais o rir Eu vim pra Rosa morar, aqui que eu quero viver Deixei a minha cidade, de moto a nova vez Tanta coisa violenta, tanto estilo, tanto zás E uma coisa eu te garanto, para lá não volto mais Tem a água de moringa, no cantar do sabiá E voar de foguetas, em cantão do bar E a noite na pracinha, até a noite no avião Paga a luz relutente, historiando a suri Eu vim, eu vim pra Rosa morar, aqui que eu quero viver Deixei a minha cidade, de moto a nova vez Tanta coisa violenta, tanto estilo, tanto zás E uma coisa eu te garanto, para lá não volto mais o rir Eu vim pra Rosa morar, aqui que eu quero viver Deixei a minha cidade, de moto a nova vez Tanta coisa violenta, tanto estilo, tanto zás E uma coisa eu te garanto, para lá não volto mais o rir Tem a água de moringa, no cantar do sabiá E voar de foguetas, em cantão do bar E a noite na pracinha, terra longe de lampião Paga a luz relutente, historiando a suri Eu vim, eu vim pra Rosa morar, aqui que eu quero viver Deixei a minha cidade, de moto a nova vez Tanta coisa violenta, tanto estilo, tanto zás E uma coisa eu te garanto, para lá não volto mais o rir E um campeão, tachando a dor